Chegorizada! Tudo bem com vocês? Um bom dia! Um ótimo dia! Mesmo que tu estiver assistindo de tarde, de noite... Gente! Em um lugar quente! É! Porque você não tem noção! Aqui tá zero grau! Mas então se eu deixar, tem um pouco de geada aqui Depois ele deixa... Depois ele deixa na edição, aí tu bate uma fotinha Você não tem noção do frio que tá! Agora, não só pelo frio, mas com essa vista que a gente tá gravando aqui Vale a inscrição e o like, né galera? Então se a gente tiver um pouquinho duro, vamos perdoando Mas pessoal, hoje então, esta linda e bela Peugeot 2008 2008! Modelo 2008, ano 2018! É isso! Fica meio confuso! Já bugou minha cabeça! Exatamente! Galera, é um modelo Allure, né? Com um motorzinho aí, 1.6, beleza? Beleza pessoal, então acompanha o vídeo Nós vamos falar tudo a respeito da motorização, interior, traseira, lateral Tudo que tem direito pra vocês ficarem sabendo sobre ela Caso vocês tenham interesse em uma, caso vocês queiram conhecer como é que elas são Ou até mesmo se vocês já tem e só querem olhar uma em vídeo Também! Sai lá! Uma enquete rápida! Porque muita gente tem preconceito com Peugeot Uma enquete rápida! Tu tem, já teve ou teria um Peugeot? Isso aí, deixa aí nos comentários! Deixa aí nos comentários! E se você é do grupo que não teria, acompanha o vídeo até o final Se você ainda não teria mesmo conhecendo o carro Isso aí! Beleza? Falando no vídeo vai ter então também o rolezinho com ela E o 0 a 100 pra ver como é que ela se comporta Isso aí! O que que... Como é que ela se desenvolve Como é que ela se comporta, como é que ela se desenvolve Tudo que ela tem a nos oferecer com o seu câmbio automático Esse... Eita caro! Isso aí! Beleza? Bora pro vídeo então! Bora lá! E pessoal, pra quem acompanha então todos os nossos outros vídeos Sabe que a gente começa sempre falando da frente Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente Vamos começar pela motorização Com esse... Baita motor Vocês sabem que é a parte que eu mais gosto dos caras Normalmente é a parte da motorização, o câmbio Vê como é que ela se comporta Claro! Interior, conforto é muito legal, muito divertido, com certeza! Ele então tá equipado com motor 1.6 flex Motor então que conta com 4 cilindros em linha Com 4 válvulas por cilindro Então o motor então 16 válvulas então Mais popularmente conhecido né Porém não é daqueles que dá problema tá Não é... Uma fama de 16 válvulas já passou faz tempo Ele é um câmbio então Oh câmbio, desculpa Um motor então Com 122 CV no álcool E 115 CV na gasolina Isso a 5800 RPM Ele conta com torque de 16.4 kg por força metro A álcool e 15... 16.4 acho que eu falei 15 16.4 no álcool e 15.5 na gasolina Isso a 4000 RPM Beleza pessoal? Ele tem então um câmbio então de 4 marchas Com acoplamento de conversor de torque Que é o mesmo câmbio também que é utilizado no Peugeot C4 Palace No 208, no C4 Competition, no C3, no 217, entre outros Tem vários ali da linha Peugeot que utilizam ele Esse carro então tem um peso de 1.236 kg Pro porte dele não é um carro tão... Ele é pesado vamos dizer assim Mas não é tão pesado acredito eu até Ele é tipo... É que ele é quase um SUV né Só que... Isso então... O desenho dele, o porte dele não é tão pesado assim Porém claro... Talvez um pouquinho mais leve Mas enfim... Pra proposta e tal né É a proposta dele não... É pra isso É um carro pra tu usar no... No teu dia a dia Talvez se for viajar em família também né Não é um carro pra curina Isso Sabe... Não é essa pegada esportiva que ele tem Falando do peso então dele Com esse peso e a relação de potência dele Ele conta com uma relação de 10.1 kg por CV então O que te garanta um 0 a 100 de 11.9 segundos Perante ficha técnica então Beleza? Como então eu disse que eu tava fazendo ao contrário Eu vou aproveitar esse videozinho Pra ensinar vocês a fechar o capô Que muita gente tem problemas em fazer isso né Aqui então tu tira a varetinha Quando é com varetinha Que até não comentei agora que eu lembrei A varetinha então é aqui do lado Acaba não atrapalhando tanto E não contamos com manta acústica Um pontinho aqui Varia de gostos A varetinha é que te escuta um pouquinho mais o motor E ao mesmo tempo pode ser a varetinha pra algumas pessoas Pra fechar ele então pessoal Todos os capôs Deixe numa certa altura Que são uns 20 cm mais ou menos E larga Não precisa ficar apertando no meio Nas laterais Que é só pra ficar amassando Não tem pra que Aproveitando e continuando Falando um pouquinho então Na frente dele Então Tu olha aqui de cima Ele desce bastante Tem um baita de um para-brisa E aqui então já vem um capô Um pouquinho menor Com o símbolo então Da Peugeot então Que você já Já conhece Descendo aqui pela parte do meio Então temos escrito O Peugeot Pra tu não esquecer Que marca é Pra quando tu vê se tu não reconhecer o símbolo Tu vai conseguir ler também Temos então aqui Temos então aqui A gardezinha então cromada Pra dar um detalhezinho diferente E no meio então Black piano Fica muito bonito Particularmente desenho Descendo então aqui Plástico normal E aqui então Pintado na cor do caro Em prata também No meu caso Como o caro é fraco Obviamente Vindo aqui então pra lateral Temos então Farol com projetor Farol alto Normal então pisca E farol de neblina Ou farolete Farol sei lá Como cada um quiser chamar E aqui então Esse detalhezinho cromado Pra dar o Destaquezinho Cromado não Na cor do carro Desculpa Na cor do carro Pra dar esse detalhezinho Diferente Que fica bonito Como é um carro prato Não fica toda preta Questões de gostos Agora Vamos pra parte da lateral Bom pessoal Vamos vir aqui então Pra lateral aí Do Peugeot Que Como ele falou Um carro aí Relativamente grande Parte de SUV Mas enfim Vamos começar Como de costume Aqui pela questão da roda Né Ele utiliza aqui então Pneu 205-60 Aro 16 Certo Aqui Calotinha Não é roda de ferro Mas ela Nossa fixa Muito bem É a calota prendida Com parafuso Isso E bonita né Bonita Cara tu olha na rua Tu acha que ela é Roda de liga Eu não diria Não e assim Mas ela é bem firme Mesmo Tá ligado Não dá aqueles barulhos Do plástico batendo Tem outros carros Que ele ainda Mesmo sendo preso No parafuso Ela fica solta Aqui ó Tu não Não tira Um pouquinho Tu não tira Então Pando positivo Freia disco né Aqui na frente E ABS E tudo mais Por caso do ano do carro Então já é obrigatório Depois aqui em cima O espelho na cor preta Que dá um Destaque aí No carro Que depois tem um outro detalhe Em preto Que também Fica bem legal Então já vou mostrar para vocês Para não apontar com o chifre A gente tem o pisca aqui No espelho né Depois vamos vindo aqui para trás Rack de teto Para levar aí Sei lá Dá para botar um suporte Levar uma bicicleta Alguma coisa Levar um bagageiro extra Vamos descer rapidinho de novo Maçanetas na cor do carro Que dá um acabamento bonito E o outro detalhe preto Que eu falei para vocês É esse aqui em cima da porta Olha Tem essa tira aqui É bem preto Parece até um black piano né Assim é um preto brilhante Bem bonito Que daí ele combina bem Com o espelho ali e tal E com outros detalhes aí do carro Inclusive a roda E dá uma levantada né Dá uma levantada Deve ser legal Depois a gente vai ver Na parte interna A questão do espaço ali Para a cabeça No banco de trás E roda de trás Aqui então Ela não é freio a disco né Mas Então tem o É freio vamos dizer assim Tambor na roda de trás O resto então é igual Mesmo ar e tudo Seguindo aqui para trás Olha como ela entra diferente já O conjunto óptico da traseira Ele faz tipo um C aqui Um C de Peugeot Mas onde é que o Peugeot tem o C? No carro? Nossa! Exato! Então esse C aqui de carro né Da Peugeot Então daí a gente entra aqui Conjunto óptico Olha só Ele tem a questão de luz e freio Pisca né Luz de eré aqui E olha esse detalhe Ele tem uns riscos aqui né No conjunto que Que dá um acabamento Dá uma diferenciada aí Para quem Está vendo o carro Na hora de reduzir Depois seguindo aqui para trás Limpador de para-brisa Uma brake light Bem aqui no topo Abaixo desse tipo Um aerofoliozinho aqui Que também Tem esse acabamento em preto Imitando um Vamos dizer um Black Piano e tal Certo? Depois descendo O 2008 Para não confundir Que é um 3008 né Porque tem essa coisa De 3008 2008 aí da Peugeot Como no começo do vídeo Daí o 2008 Não vai achar a caôna dele Isso Então você é louco Já passou um monte de ideia Os guri não estão tão velhos ainda Depois aqui Mesma situação que lá na frente O leãozinho aqui Indicando a marca Né E depois escrito Peugeot Caso né O que o Guilherme falou Tu não reconhecer aí o leão Tu consegue ler aí a marca Certo? E Outro ponto Aqui a gente tem então Além do refletor No para-choque Esse detalhe aqui Em prata Na cor do carro Aqui Sensor de estacionamento Certo? Então agora Vamos mostrar Aproveitar também ainda Que tem A abertura Do porta-malas É aqui ó Tem um botão E aqui A gente conta então Com Cameradeira Pessoal Certo? Um carro bem completinho Nesse quesito Um porta-mala então Bem grande Aqui ele tem Esse suporte né Que tu consegue tá Tá dobrando aqui Então Facilita Ele sai inteiro também ou não? Ele levanta aqui E sai inteiro Ui Que merda Que Essa parte vai ficar muda Aqui então Ele sai Então ele dá bastante espaço Dá pra levar um tacho de leite inteiro Aí uns quatro tacho de leite E um bezeiro Ou um bezeiro Acho que os quatro tachos e um bezeiro Acho que não dá É que depende do tamanho do tacho né Mas olha só Iluminação interna Aqui pra esse lado Aqui Ele tem Eu não sei exatamente pra que que seria tá? Peraí pessoal Vamos dar uma pausazinha no vídeo Nós já vamos descobrir Rapaziada Corte feito Pesquisa Quer dizer Pesquisa feita E o corte também Aqui ó Mentira Isso aqui sai E aí tu tem acesso a parte de cabo aqui Do conjunto óptico aqui da parte de trás Pra trocar a lâmpada Enfim tu consegue acessar por aqui E ele tem um detalhezinho aqui Eu não recomendaria Mas talvez é pra pendurar alguma coisa Enfim Mas o porta-mala no geral Aqui Ele fica o triângulo aqui dentro né Talvez ele poderia ficar Aqui embaixo junto com o estepe Mas no geral Um porta-mala assim Bem acabado Todo foradinho né Pouca Pouca não Não tem lata aparente Até aqui em cima ó Ele fecha Foradinho bonito A parte de cima Depois a gente vai mostrar também Primeiro agora Vamos mostrar aqui A questão do estepe ó Ele é ó 185 60 Aro 16 Então ele não é do tipo 15 Nossa eu vi um 16 Aro 15 A miopia né galera Aqui também é maior Ah show Aqui ó Vai conseguir mostrar melhor 185 60 15 É Não é o de rodagem temporária É o Tamanho normal Tipo A largura do pneu Certo Não é o canelinho Não é o canelinho Não é o canelinho Beleza Vamos baixar aqui Ó Tu empurrar pra trás aqui ó Ele encaixa embaixo ó Tem um acabamento Bem legal Olha só Aqui ó Tem esse acabamento ó Aí ele tranca ó Aí tu empurra pra trás E ele te deixa levantar Isso é legal É legal É um detalhe né cara Isso aí Poderia não ter mas É melhor que eu tenha né Fica bonito Tá ligado E depois aqui Esse acabamento aqui Onde que passa as compras né Bah Vou ter que dar os parabéns pra marca Diga Diga Não Mas olha só Não tem aquele risco sabe da pessoa ficar enroscando tudo Porque aqui também é plástico ó E é um plástico assim mais seco né Isso não é pintado no caso Isso E daí tipo tu vai botar uma coisa aqui e se acabar raspando não dá aqueles Isso Ele não fica aquele risquinho pequeno Isso Tem que ir pra marcar tem que ser fundo Tem que cuidar pra não fazer aquele risco fundo né Tem que ser o risco fundo Depois Vamos falar aqui então na parte de cima Aqui ó Bracinho pantográfico né Pra facilitar Porque ele tem uma traseira praticamente de um carro hatch né Então ele basicamente tem o mesmo perfil mesmo padrão Então aqui na parte de cima Acabamento de plástico Aqui ó Duas alças né Pra facilitar na hora de baixar o capô Acabamento todo em plástico aqui Bem foradinho Bem bonito Certo E Porta mal Ele tem a tampa um pouquinho mais pesada do que a gente imaginava Mas Não é um problema Um pouco também Talvez que ele fique um pouco mais pesado Seja o ponto de pegar ela Ah sim Como tu pega muito no meio da tampa Talvez por isso que ela fique mais pesada Mas também é uma tampa grande né Olha só Para dar uma Sim É um corpo por causa da altura É grande Mas é isso aí Agora a gente vai aí com o Guilherme então conhecer um pouco da parte de trás aí do carro E depois É isso aí Então pessoal Vejando que a gente conheceu um pouco desse interior Desse Peugeot 2008 Sempre confundo com o nome 208 Beleza falando É um pouquinho do espaço interno pessoal Ele é um pouquinho apertadinho Tá Esse é um ponto um pouco Negativo Vamos dizer assim Que é um cara um pouco mais pequeno também Para tu usar no dia a dia né Um espaço que nem aqui para os joelhos Não sobra nada tá Só se tu deixar as pernas mais deitadas Mandei de novo espaço aqui Mas tu ficar em posiçãozinha mais bonitinha assim Vamos dizer assim Não te sobra nada E aqui atrás fica o calço no banco no caso né O banco então é retinho bonitinho então Vocês detalhezerem aqui no meio Vou dar um detalhezinho então diferente Enfim temos encosto de cabeça para os três passageiros Aproveitando falando nisso então Cinta de três pontos também para os três passageiros E isofix também para cadeirinho Voltando falando em espaço interno Realmente do jeito do assunto Temos então aqui esse Esse túnel central então aqui Bem alto tá Ele tem quase uma mão da altura Tem cinco dedos Seis mais Enfim Ele é bem alto E tem até que amanhã Esse console central que vem para trás Então para tu sentar em quatro pessoas Em cinco pessoas Fica apertado para ser sincero O certo mesmo é só em quatro Que nem a maioria dos caras hoje em dia Já falou várias vezes né Não adianta Ou então três crianças Então umas cinco adultos Tu até consegue mas é apertadinho Espaço para a cabeça Sobram dois dedos né Dois dedos mais ou menos Então espaço para a cabeça É bom Tentou que ele dá aquela levantadinha Estou olhando de fora né É bem bom Temos então aqui também A alça Para tu poder se segurar Para tu poder se ajeitar no banco Caso tenha necessidade Temos também o porta O que se chama? Gabida Isso Boa 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 das portas, deixa eu pular pro lado aqui, pode ser apertadinho, ah, antes de ir pra porta, já que tu tava aqui, já volto um pouquinho aqui, aqui ó, tudo ali em plástico, tá, aqui na lateralzinha, então, o tecido mesmo só embaixo, o carpeta, aqui também em plástico, tudo ali bem, bem acabadinho, no caso, não tem nada, nada de lata aparente do carro, né, até no porta-mola também, parte de cima, tudo fechadinho, né, não, ele é bem acabadinho, bem acabadinho, bem adeus, aqui então, ah, mas, vai dizer agora, ah, mas aqui tem lata, claro, porque aqui fecha contra boracha, né, antes que alguém venha dizer, é boracha dupla, aqui ó, em cima, no caso, ela é dupla, tem mais uma aqui, tem a outra, original da, da, aquela que é inteira, no caso, sempre esqueci o nome, a cama aí, então, na porta, pessoal, toda ela é, praticamente toda ela é em plástico, tá, plástico seco, então, normal, uma bonitinha, assim, bem acabado, tudo bem encaixadinho, e aqui, então, temos uma parte de tecido que é bem acolchadozinha, bem, bem gostosinho, vamos dizer assim, botãozinho, todo vidro elétrico, aqui, esse detalhezinho mais puxado com prata, não é cromado, mas é puxado com prata ali, mesmo, quase igual da, da, da maçaneta dele, só que a maçaneta é um plástico mais rugoso, não é tão liso que nem esse aqui, é mais lisinho embaixo, isso, aqui, então, temos alto-falante das portas, e um porta-treco, que não é porta-copo, porém, também não é porta-grava, você pode eitar com a gravação, sabe? Já ajuda, né? Aproveitando, pessoal, deixa eu só mostrar pra vocês, que nos outros carros, a gente normalmente não comenta, ó, isso aqui é mais fácil de mostrar, aqui tá o lugarzinho da trava, tá, essa trava aqui, praticamente, que eu conheço, todos os carros têm, nunca vi um carro que não tenha, é pra criança não conseguir abrir a porta por dentro, É, normalmente, quero quatro portas, isso, ela tem essa opção, daí tu gira essa travinha aqui, tem as posições que tu vai botando, aí a criança, se tiver criança no banco de trás, que nem tem a opção do vidro elétrico lá na frente, como a Tessa comenta, pra criança não brincar com o vidro, né, também tem a opção pra lá, tipo, ah, tá aqui sentada, por um caso, ela tá aqui sentada, ela pode puxar e abrir a porta, aí tu tem como travar, pra não abrir, Sim, por exemplo, que tu bloqueia a porta, tu puxa um pouquinho mais a maçaneta, ela vai, né? Isso, ela vai destrancar, normalmente, quase todos os carros destrancam, não lembro de algum carro que não destranca, tu puxa a maçaneta por dentro. Quando tá trancado, só no bloqueio da porta normal, eu acho que todos. Todos eles abrem, até onde eu lembro, quase todos, pelo menos, né? Então, é uma boa, sempre queria ter comentado, eu sempre esqueci nos outros vídeos. Bom, pessoal, hoje eu não vou dar um tchauzinho aí na porta pra vocês, porque, como vocês já viram, tá frio, e eu não vou judiar do Guilherme, deixando ele fora do carro. Mas, enfim, acabamento da porta aqui na frente, bem semelhante ao lado de trás, né, tecidinho somente aqui, depois aqui ele tem o acabamento maior, né, ao redor da maçaneta, onde que abre aqui. Controle de vidros, então, né, de todos os ocupantes, bloqueio aqui no vidro, pras crianças lá atrás, quando estão brincando, acaba com a farra e bloqueia, né? E aqui, pra regulagem do espelho, então, elétrica, certo? Depois, ali embaixo, ó, se o Gui conseguir chegar lá de boa, ó, tem até uma garafinha, um porta-treco e a garafinha cabe deitada, coisa que a gente até tava comentando antes, certo? Vindo, então, questão de acabamento de volante, um acabamento bem legal, tipo um couro, né, tem uma, ele é costurado aqui, e depois ele tem esse, o logo, pequenininho aqui no meio, que dá um minimalismo, assim, dá um detalhe legal. E aqui embaixo, daí sim, é uma peça, quase que um cromado, é mais um laço escovado, dá pra se dizer, né, que dá esse acabamento legal e conecta aqui com o Peugeot no volante. Mostra com a mão dela. Ah, desculpa. Tipo, não mostra com a mão dela, que você não pega na frente da câmera. Beleza. Então, né, que nem tá falando, Peugeot, e o acabamento aqui, cromadinho, certo? Depois de mais informações, né, volante multimídia, né, ele tem aqui ajuste de volume do rádio, pra mexer no rádio, né, trocar de rádio aqui, ó, se a central multimídia roda a bolinha aqui, e ele vai, aí, dá um clique e ele seleciona. E depois, né, enfim, demais listas de telefone, atender e desligar o telefone. O volante, ele conta, então, com regulagem de altura, né, e de profundidade, certo? E a altura, ele baixa bem, né, dá pra quase dirigir com o joelho, mas subir ele não sobe, vamos dizer assim, tanto, porque depois, no vídeo em primeira pessoa, a gente vai mostrar o esquema do Peugeot, certo? E também, na verdade, o banco também já tá na posição mais alta, né? Sim, também. Aí, tipo, ele baixa, mas fica mais baixinho. Isso. Baixa da boy. Depois, tá certo, é bem isso aí. Por falar em banco, chora boy e tal, além da inclinação no banco, nesse, né, pra deitar ele, deixar ele chora boy, ele tem uma outra alavanca que, daí, tu regula a altura e a... pra cima e pra baixo, né, do banco, altura e profundidade, vamos dizer. Depois, vamos ver aqui a questão de painel, tá? Aqui, desse lado, aqui, bem discretinho, onde que joga o ar pro vidro, né, pra desembaçar. E olha que bonito, vou mostrar... Tá pegando bem, Gui? Tá. Tá, então, olha só, ele tem o mesmo contorno que na porta, aqui em cima, na saída de ar, e no meio da saída de ar, depois vou mostrar até nas do meio, ele tem um outro detalhezinho cromado. Fica bem bonito, um aspecto bem legal. Depois, aqui no painel de instrumentos, né, a conta giro analógico, né, com marcador de velocidade analógico, temperatura do líquido de ar, e depois nível de combustível, e aqui no meio, uma telinha digital que mostra a velocidade, e aí, caso tu não tenha encontrado ainda, pra mexer ali, não é nesses botõezinhos no meio aqui. Clicando nesse botão aqui, ó, a gente tem informações aqui no centro, ó, de quilometragem, né, autonomia do carro... Ah, deixa eu focar lá. Conseguiu? Bem no cantinho ali, né, quilometragem, tudo mais, né, que dá pra fazer os modos, não sei se, trip A, trip B, tudo por ali. Depois ele mostra a marcha, a velocidade no meio, a hora e a quilometragem do carro, certo? Então, é... tem bastante informação, mas assim ele é bem, né, assim, bem simples, bem fácil de entender. Vamos vir pra central multimídia. Central multimídia, menu, ele te dá as opções aqui, né, de rádio, navegação, navegação tem que estar com o telefone conectado, tem aqui... Configurações aqui do veículo, né, tu pode escolher outras cores aí pra central multimídia. Até mostra como é que fica, pra você ter uma ideia. Vou botar um azul aqui. Olha, ele muda o azulzinho dele. Fica todo azulzinho, né, vermelho também, dá um aspecto legal. E, peraí que eu fui pro lugar errado. E quando? Tem, mas aqui, peraí, aqui, ok. Eu achei legal o que apareceu. Cara, opções, parametrização do sistema. Ali? Km por litro, milha por hora, né. Temperatura, 20 Celsius ou Fahrenheit. Ajustes de fábrica, dá pra zerar ele pra de fábrica. Informações do sistema, de modo do estado do sistema, dá pra consultar. Configurações, mais configurações de tela, rolagem de texto, né, são configuração de brilho. E a cor? E a cor, ó. Se tu botar branco, por exemplo, aconteceu o quê? Não, não aconteceu nada. Não troca? Então não, vou voltar. Só pra não mudar o brilho. Acho que é só pra mostrar a intensidade do brilho, de repente, eu não sei. Pois é. Configurações de data e hora, né, tudo aqui. E a parametrização dos perfis, né, tu consegue estar criando, tem três perfis aqui, ó. Perfil 1, perfil 2, perfil 3 e perfil comum. Consegue criar três, quatro perfis, basicamente ele tem de promotorista, então tu configura aí a tela como tu quer. Certo? Idioma aí, né, tudo aqui. Depois, ainda, nessa questão de tela, dá pra apagar a tela, configurações de áudio, tu quer aumentar grave, baixar grave, ou escolher algum padrão. Voltando aqui no menu, tem a questão de aplicações, então ele conta com Android Auto e CarPlay, né. Daí o... ele tem aqui, explica certinho, né, como funciona pra conectar. A gente não conseguiu testar essa parte. Quem quiser ler, dá um pausa no vídeo e lê. Isso aí. Aqui, então, informações, computador de bordo, que a gente tava falando, então, aqui o instantâneo, né, consumo e autonomia restante, trajeto 1, ó, foi feito uma média de 39 km, andado em média de 39 km por hora, um consumo médio de 10.9 km por litro, numa distância de 1 km de 54. Dá pra dizer que ele faz 10 km por litro. 1.254? 1.254, viajei. Nossa! Sim, não é 1 km. Olha, apresentador tonto. Tonto, assim, é complicado. Aqui, outra situação. Quase 10.000 km, 10.4, numa média de 35 km por hora, certo? Então, vamos voltar aqui de novo no menu e depois configurações de veículo. É, diagnóstico, enfim, não tem nada, certo? Mas a Central Autimídia, assim, ela é simples, mas ela é fácil de usar, né, ela não tem tanto, assim, coisa que tu pode mexer nela. Mas ela é bem fácil de usar, eu achei. Né, não apresenta, assim, dificuldade. E completa, tem automia, tudo. Enfim. Vamos seguir pro restante do painel. Saída de ar aqui no centro, tu consegue fechar as duas juntas, né, ou deixar as duas abertas. E aqui tem aquele detalhezinho cromado que eu falei antes, ó, bem no meio aqui, certo? Depois, dá pra ver aqui que tem essa parte cinza aqui, né, que corta todo o painel. É um plástico bem bom, um plástico liso, certo? Aqui tem aquele outro detalhe também, de novo, né, que eu falei lá. Então, ele contrasta aqui entre os dois. Um plástico, assim, bom, liso. Achei bem legal. E ele corta todo o painel, que dá um aspecto bonito, né, de acabamento. É um painel bem, até dá pra ser bem longo, né? E aqui em cima, então, tudo um plástico, vamos dizer, seco, né, mas depois aqui na frente, onde que tu tem mais contato, um plástico liso, bem acabado. E aqui na lateral também, ó, o mesmo acabamento que lá fora, nas partes prata, cor do carro. Descendo um pouquinho, ó, a pisca-alerta, né, aqui bloqueio das portas, ar-condicionado pra ligar o reciclo, ligar o desembassador traseiro, demais ajustes aqui de posição, potência, e aí temperatura. Depois aqui embaixo, uma tomadinha 12 volts. Aqui um porta-treco bem pequeno. Não sei, talvez, o que que daria pra deixar aí, tá? Uma chave da caça, sei lá. Ou se presenciar o lugar. Exato. E aí seria ótimo. Aqui tem mais um lugar, que talvez até dê pra colocar a carteira, o galgo nesse sentido. E dois porta-copos aqui, daí. Depois aqui, alavanca de marcha. Essa aqui não tem erro, quase não tem erro, porque ele desenha todo o caminho. Mas agora, quando a gente foi pegar ele a primeira vez, uma coisa que engana um pouco é o D. O D, ele fica nesse espaço aqui. Aqui é o manual. Aí tu bate pra frente, né, aumenta a marcha, reduz marcha. Depois ele tem a opção de modo eco e o modo S, daí o modo esporte. Alavanca de marcha aqui, pessoal. Então, ela tem um espaço aqui que ela encaixa dentro. Então aqui não daria pra colocar praticamente nada, né? Mas, alavanca então não é por botão. É por alavanca e não por botão. Depois aqui tem um apoio de braço. Pessoal, que esse apoio de braço aqui, ele é um acessório que o dono colocou no carro, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Ele é facilmente removido. Daí tem dois porta-copos aqui, que servem tanto pra quem tá aqui, quanto pro pessoal da parte de trás. Mas, né? Por sinal, pessoal, é bem... É uma coisa adaptada, porém muito... Muito legal. Bem feita, tipo, no caso, né? Eu tinha no HB20 também, um bom tempo. Só depois eu acabei, né, tirando. Não lembrava. E depois aqui tu abre e cabe muita coisa, né? Ó, desibala ele tem. Até porque ele... Peraí, vamos tirar aqui. Olha só. Aqui ele tem... Deixa eu tirar aqui. Aí, ó. Ele é relativamente profundo. Talvez poderia aprofundar um pouco mais, mas ele iria diminuir muito o espaço aqui. Certo? Então ele tem um espaço bom. E aqui ele tem mais uma divisória que tu pode, sei lá, botar moeda, bota aqui, tá ligado? Fica bem organizadinho. Por que nós vamos esses dias? Aí pelo menos é a tua bagunça que fica organizada. Isso, ó. Eu tenho essa mania no carro também. Pega aí, botar tudo aí. É. Aí tu pode esconder e fica bonitinho. Isso aí. Então, basicamente isso aí. Depois aqui a gente tem porta-luva. Vamos ver se é o que cai direto ele tem. Não tem. Né? Ele não tem a... E ele é bem fundo, pessoal. Mas, ó, ele é bem fundo. Bate até um guarda-chuvinha aí. É. Olha só. Ele, cara, cabe o braço quase inteiro. Vai até o antebraço, até o cotovelo. Ele vai quase estar no motor. Vai até o cotovelo. Então, por isso que o painel é tão grande. É, pra caber um porta-luva grande. Depois, aqui ainda na porta, a gente tem aqui um alto-falantezinho menor. E aqui, mais um outro alto-falante. Que daí ele garante uma qualidade, assim, bem boa de som, né? Bem, bem, vamos dizer assim, aceitável. E que nem lá atrás tinha aquele detalhe do vidrinho no canto. Aqui também tem, ó. Que é a mesma situação do carro de semana passada. Semana passada não, do Civic. Semana passada? Na outra semana. Semana passada foi a moto. Isso, na outra. Que o espelho, ele tá aqui, ó. Se isso aqui fosse fechado, ele cria um baita ponto cego. É, bem se esse canto todo ele é fechado, pessoal. É, ó. Fecha isso dali e você pode dirigir sem isso dali. É muito fechado. Ele cria um ponto cego muito grande. Então, além de dar um acabamento bonito, ele ajuda a tirar o ponto cego. Aí, vamos vir aqui na parte de cima. Quebra-sol. Opa! Olha, ele vai e deita bem. Quebra-sol. Sem iluminação aqui. Vamos ver aqui o do passageiro. Também, ó. Sem iluminação. Quebra-sol para os dois. Pouca coisa não pega. Ó. Sem iluminação, mas ele tem a opção de deixar fechadinho. Eu acho legal que os dois tem a opção de dobrar eles. Tu diz assim? Não. Assim. Solta e coloca aqui pro sol na lateral. Pache, não sei se eu vou pegar na cama. Enfim, tu pode desengatar ele e puxar pro lado. E puxa ele aqui, ó. Isso. E aí ele dobra, ó. Fica. Os dois lados tem essa opção. Não atrapalha, né? Normalmente é só pro motorista que tem, né? Depois aqui. Então, provavelmente aqui no meio costuma ser, às vezes, ou o sensor de presença, né? Pro alarme. O microfone pra central multimídia, às vezes, também fica aqui. Então, tem várias coisas que podem acabar ficando ali. Então, eu não tenho certeza do que é exatamente o que capta aqui. Mas tem um espaço aqui, provavelmente, no microfone. Aqui, então, espelho com ajuste fotocrômico manual. Tem a alcinha aqui, certo? Já ajuda. E depois, iluminação interna aqui. Nem que a cheira vai apagar. Agora. Isso. Iluminação interna aqui, então, pode deixar ligado, desligado, ou então somente quando abrir as portas. Certo? Então, é isso aí. Beleza? Então, agora a gente vai sair pro rolê, né? Vamos lá dar uma voltinha, ver como é que ele é na estrada, como é que é dirigindo, se é fácil de alcançar todos os pontos aqui dentro, e o desempenho, e aquele 0 a 100. Beleza? Então, vamos lá dar uma voltinha aí com o 2008. Então, pessoal, agora no rolêzinho, então, Matheus, dirigindo aí. Sim, eu não sei o que eu estou olhando como estão as imagens. Galera, esquema de... Vamos pra baixo? Sim. Eu vou fazer o meu rolê mais aqui dentro da cidade, passar o meu sentimento dentro da cidade com o carro, e o Guilherme depois na estrada e o 0 a 100 aí. Uns pontos já que dá pra ir comentando. Pisca. Ou tu impura ele todo pra baixo, pra ligar, ou então tu dá só... Pera aí. Só aquele toquezinho, e ele pisca aquelas 3, 4 vezes ali, e ele... E daí ele já para de piscar. O Bacar é um carro que ele sai muito fácil. É. Um carro bem legal. Né? Assim, surpreende. É. Exatamente. Tipo... Eu te surpreende bastante. Eu não sei, eu já tinha andado com o Peugeot, né? Sim. Na 3008. Não sei, tu nunca tinha andado no Peugeot. Não, eu não. Claro, até agora foi na carona, né? Sim. Mas assim, questão de acabamento e coisa... Eu achei legal que tipo, vamos dizer assim... Ele tem o que precisa. Te oferece assim... Isso. Que nem no painel, cara. Não tem aquele... Eu gosto do botão, né? Mas mesmo assim, ele dá o que tu precisa no painel. Não vê aquele monte de coisa pra o pessoal ficar se perdendo, sabe? Onde é que eu aperto agora? Sim. Como é que eu entrei ali? Como é que eu volto lá? Você pode te dar exatamente o que tu precisa. Não fica além disso, no caso. Mas assim... E um pouquinho... Um pequeno ponto tão negativo no meu ponto de vista, né? Que nem a gente que é grande. Eu sou meio leforçadinho também, né? Meu godinho. Ela é um pouquinho apertada, tá? Questão de espaço assim, das pernas, nos joelhos... Questão do lugar da bunda, assim, no banco, vamos dizer assim, né? Ela é um pouquinho apertada. Podia ser um pouco mais... Um pouquinho mais espaçosa nesse sentido, no caso, né? Mas de resto... De resto o carro é ok. Ele tem bastante opcionais. Ah, se for... Tipo, é o que o Gui falou. Um carro assim que ele acaba sendo um pouco, né? Apertadinho. Então teria... Se tu é uma pessoa assim mais pequena, né? E tal, vai ter espaço sobrando no carro. Sim. Tranquilamente. Mas assim, é questão de posição de dirigir. Até agora, depois a gente parou ali, né? Pra gravar e tal, a gente ajustou um pouco o volante e coisa. Melhorou muito. Tá muito gostoso, confortável. É uma questão de como a gente organiza também o banco e a posição pra ti, né? Isso. Mesmo que eu peguei, montava na posição do dono. Daí, regulou, mal é malo, já vamos andar, né? Isso. Outro ponto que eu falei, então, que eu ia mostrar andando. Olha só. O volante, ele é um pouquinho, vamos dizer, mais baixo, né? E tu olha o painel de instrumentos aqui por cima do volante, não pelo meio aqui. É uma coisa diferente. A gente tá acostumado a olhar pelo meio do volante, né? É, tu olha pelo... Assim, o volante é um pouquinho menor. Vamos pegar uma subida aqui um pouco mais judiada, vamos dizer, um pouco mais difícil. Quero ver como é que ele vai, questão de barulho. Vamos lá. Questão de barulho, questão de tampa traseira lá, né? Normalmente faz quando tem. A questão de barulho tá bem silenciosa no vaso. Vamos pegar aqui. É, ele tem um ângulo de ataque bem bom. Olha, subidinha aqui. Sobe. Comcorda muito bem. Sem problema nenhum. Subiu em segunda? Sim. Bom, eu não sei se é só aqui que tá falhando, mas tá começando a falhar a imagem. Certo. Pessoal, eu vou continuar falando mais no rolê ali depois junto com o Guilherme. A gente só vai fazer a troca rápida aqui da bateria da câmera e daí a gente já volta. Então, pessoal, vamos ver se tá gravando, tá piscando? Tá piscando, tá gravando? Eita. Então, pessoal, agora eu então dirigindo. Esse eu fica estranho, né? Baterias carregadas agora. É, baterias carregadas. Ah, o carro elétrico não é da câmera. Tá, pessoal. Eu vou que trocar a bateria da câmera. Vai continuando então aí. Questões, primeiras impressões direto do carro, que nem eu comentei lá do carona, lá do motorista é um pouquinho pior. É mais apertadinho, parece o lugar das pernas. Ou é porque eu sou acostumado a ficar mais largado no carro. Pode ser isso também. Quando o cara dirige, né, mais aperto. Isso, com as pernas. E aqui no carona, ele fala, ah, eu pelo menos você de pé tem a cruzada, pichadão, né? Fica mais pichado, diferente. Mas agora, esse apoio no braço aqui ajuda pra caramba. É, ficou bem legal. É confortável. Ficou bem certinho na altura que tem que ser. É. Deixa eu só fazer uma conexão rápida, pessoal. Eu não lembro se eu falei ou se eu não falei. Porém, é um câmbio de seis marchas. E não um câmbio de quatro. Pequena conexão. Pelo que eu testei, é seis. Daqui a pouco a gente testa de novo. Quando foi colocado em manual, ele foi até seis marchas. Foi até seis marchas. Vamos esperar chegar na pista, mas vamos ter certeza. E a coisa é de torno, na hora que for falar lá, corriga embaixo. Falta um numerozinho lá. Tá, pessoal? Mas assim, ainda da minha parte, pro dia a dia, acho que é um carro bom. É. Ele aparenta ser econômico, né? Sim, é que a gente tava antes apresentando ali de 10.9 no bordo. Nossa. Conhecendo, né? Quem utiliza o carro. Isso aí. É muito cidade. Sim. É um trajeto muito cidade. Escola, mercado. Então, pra cidade, eu conto aí. É um carro ponto seco, um carro confortável. Olha, tem um modo econômico. Tem um modo eco. Deixa eu deixar no modo eco um pouquinho pra ver como é que ele se comporta. Se ele neutraliza muito. É. Se ele neutraliza muito essa fera, né? Porque a marca não deu. É. Nossa, cara, como eu tô no comediante. Ah, mas ele sobe o giro bem bonito. O que eu senti de cara ali um pouquinho, parece que ele tem mais delay no acelerador. Ele tem um pouco, né? É, na maquininha agora com o modo eco, parece que ele aumentou mais ainda. É. Primeira impressão, pelo menos. Ele sobe bem o giro e aí depois ele... Isso. Ah, mas ele joga bem a camine, né? Sim. Você entra um pouquinho mais. Porque não adianta, a suspensão dele é mais elevada. É um... Se ele é considerado SUV, acho que sim, né? Eu não lembro o que tem na ficha técnica, mas assim, é... Praticamente, pelo porto dele, né? É um SUV compacto ou um hatch maior? Ele entra numa categoria assim... Posso nos desligar desse modo aqui? Ele entra numa categoria assim, bem semelhante a do Pulse, que já tem aí no canal. É, exatamente. O ficha de Pulse é um pouquinho mais alto e tem alguns recursos diferentes. Mas acho que a categoria é a mesma. É. A plataforma, tipo, a... A ideia do carro, praticamente. Isso, acho que não foge muito, não. Não. O Pulse, o Nive... O Nive, o Nive, o Nive, acho que ele é até um pouco menor. Acho que seria mais a T-Cross. A T-Cross mesmo? Acho que sim. Pelo tamanho. Pode ser. Mas tem, claro, acho que ela tem mais outros recursos que esse seu. Mas, enfim, fica mais ou menos esse porte, né? É. Pra te levar como base. E é um carro, acho bem legal. É bem pertinho, assim, até na cidade. Tem um pouquinho de delay, talvez, no acelerador. É, tu escuta ele roncar antes, tipo, se tu acelerar um pouquinho mais. Tu escuta ele roncar pra depois ele acelerar. É. Tipo, ele acelera e depois tu gruda no banco. É, parece que ele passa essa aceleração pra roda depois. E isso, acho que é por causa do comprimento dele. É o conversor de torque no comprimento? Ah, pode ser. Então vou concordar. A questão de conforto, ele é bem confortável, pessoal. Ele é bem alto do chão. O carro é bem bom. Ah, o Toyota parece que ele quer enroscar, mas ele... É. A minha sensação que eu tenho é que aquela frente vai enroscar em tudo que é lugar. É que ela é bem longa, né? É que ela é bem longa a frente, no caso. Só que a roda tá bem pra frente também. Isso. Seis. Seis marcha. Ele tava em quinta antes também. Tava em quinta. Cara, a troca dele é muito suave. Que nem agora eu botei no câmbio manual. Tu não nota as trocas, ó. Né? Tipo, normalmente ele dá aquele... Os caras... Dá um tranco, né? É, gosta de dar aquele tranco, né? E não. É bem... Ele parece bem estável, assim. Sim. E o câmbio dele é só uma questão de se acostumar em parte de giro. Porque assim, o câmbio automático, todos eles, na verdade, tem isso. Ele é dosado pra o que tu quer conforme tu acelera. Isso. Então tu vai pegar bem o jeito dele no dia a dia. Não é... E ele leva com ele com mais frequência, né? Isso. Então, pra tu pegar o jeito, tipo, pra tu andar no automático, pra ele não ficar subindo o giro fácil, sabe? É como tu danas o pé. É aquele negócio. 80 por hora tu nem percebe. Ah, achei muito tranquilo. 6 mar, hein? Porque 6 mar, você também... É. Esse aqui é mão... Vamos ver aqui em quinta. Fica ali, 2 mil giros, 70 por hora. Gente, a sorte é que ele tem o digital no painel. Me atrapalha um pouquinho naquele... No velocímetro dele normal. Que ele pula umas... Não, no velocímetro dele normal ali, ó. Sim. Eu acho muito risquinho, ó. Ah, tem que ficar... Aí, pra pessoa, tipo, quando bate o olho, assim, tipo, ligeiro, sabe? Saber em quanto tá. É, até... De novo. Até que tu se acostuma. Isso. Porque é uma coisa diferente, tipo, a gente vai... Tá pegando a primeira vez, são primeiras impressões. Aí, tu bater o olho no meio do painel, tem o digital. Pronto. Tem o digital também. Ele tá num tamanho legal, né? É. Tá grandinho. Não tem pra que ser maior que isso, tipo... Isso. Só pra aquelas pessoas que passam no portal do 80, passam a 20. Aí, teria que ser maior. Mas assim, numa... Ah, tem controle de cruzeiro também, tá, pessoal? Que nós comentemos, não comentemos antes. Não, não. Então foi falado, né? Mas ele tem uma alavanca a mais embaixo. Não sei se pega na câmera, mas... Tem a chave de setas, no caso, e um pouquinho pra baixo tem a... A alavanca do... Do controle de cruzeiro. Isso, tá. O cara tá dirigindo, tá pensando um monte de coisa aqui pra... Observar no caro, né? Cara, ele tem muitos detalhezinhos ainda, né? É. Além do normal. É que ele aguenta sair na frente da camioneta? Cara, acho que sim. Acho que sim, né? Parabéns na frente dela. Bota do lado. Bota do lado da L2V. Bota do lado, vê se ela dá conta. Isso, eu sei. Dentro de trate, eu não... Ô, pessoal, a câmera dele é? Isso. Não sei se a câmera tá pegando, mas... Ela não é direcional, porém, ela te mostra onde é que vai passar a roda se tu virar todo o volante. É mais ou menos essa pegada. E depois também tem o sensor de acionamento, né? Isso. Ele faz o b, 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 b. E eu achei interessante porque é lá atrás que ele apita. É verdade. Ele faz um barulho, parece um patinho, sei lá. Ó, o modo eco aparece aqui no cantinho, ó. Bem grande eco. E o modo S, no caso esporte, parece bem aqui do ladinho, em cima do D, ó. Ah, fica bem... A hora com os lados tá desligado. Controle de hidratação, não tem. Não tem? Então, acho que ele aumenta isso aí. Só acelerar? Só acelerar. Então, 3, 2, 1, pé na lata. Pé na lata. Sem por hora. Olha, gente, é... Minha impressão, direto, eu achei bem legal. Eu entendo, quando eu dei uma viajada, né? Sim. Eu dei aquela pensada longe. Quando eu olhei, já tava 50, 60 anos. Sim, ele te gruda no banco bem. É. É bem legal. Motorzinho esperto, né? Sim. E não é turbo. Não, é que é um motor de 6 válvulas, ele também ganha uns... Uns cavalinhos a mais. Ajuda, né? Sendo que o motor 8 válvulas. Ele não é turbo, que ele te puxa mais assim de largada, mas ele puxa bem. Exatamente. Vá. Ele te entrega o torque, por mais que ele te entrega o torque máximo dele. Ele é 4 mil giros, né? E mesmo assim, ele te gruda bem no banco. Eu falei, agora, a questão de válvula, lá pra frente, eu quero fazer um vídeo pra vocês explicando melhor essa questão de 8 válvulas e 16 válvulas, pro pessoal que tem um pouco de dúvida ali. O que que muda, né? E tem carro que tem mais válvulas do que o cavalo, quase. Tem 24 também, né? 24, daí acho que é o motor V6, se não me engano. 6, 12, 18, 24, né? Motor V6. O que daí é 4 válvulas por pistão igual, por cilindro. E daí dá 24. Show de qual, viu? Tem meta. Eu tô perdido. Mas não mais, pessoal, realmente, parte de dirigibilidade dele é um carro muito bom pra tu usar pra cidade, hein? Cara, pra cidade, sendo bem sincero, é excelente. Ele tem uma direção macia. Isso. Câmbio bom. Ele não te engana, assim, não parece que ele vai sair andando do nada e não parece que ele... É, é bem gostoso mesmo dirigir. Serve pra viagem, é um carro seguro, um carro confortável. Isso. Uma coisa sobre o Peugeot que eu acho legal deles, eles são bastante interativos. Sabe, ele tem bastante coisinhas, assim, tipo... Não é nada exagerado. Com quem tá no... Isso, tipo, mas... Sabe, ele te entrega o básico essencial. Isso. Cara, tipo, que nem uma coisa então legal é esse painel pra cima. Assim, não coisa... Eu não acho legal o painel no meio, particularmente, dizendo. Não. Questões de gostos. Sei lá, é... Eu acho meio estranho. Eu acho que o painel tem que ser na frente do motorista. É, é que acostumou, acho, também. Sempre meio deslocado. De sempre, de anos, sempre foi o painel na frente do motorista, então acho que talvez é uma questão também do costume, né? Porém, cara, esse painel, né, essa ideia pra cima do volante, eu achei muito divertido. Eu achei muito legal. Que pesco, né? Tinha uma pegada bem diferente, sabe? Então, questões que eu já falei, questões de gostos, questões dele. E assim, a suspensão dele é confortável. Muito confortável. Você sente pouco, né, até no paralipípedo. Se balança, ela absorve bem o impacto. Motorzinho, pra ser sincero, eu achei que ele seria mais xoxo. Por causa que é um motor 1.6, é um carro de mil duzentos e poucos quilos, mil duzentos e trinta, acho que é. Um carro relativamente pesado, né? Isso aí. Câmbio automático e tudo mais, né? Eu, sendo bem sincero, eu achei que ele seria meio xoxo. E assim, no tempo que tinha, assim, de certa forma, em casa, a 3008, o pessoal tinha muito aquela... É um carro que desvaloriza muito, cara. Não desvalorizou. Não, não. É um carro que, manutenção é muito cara. Cara, ou tipo, é fácil de dar problema. Ou não encontra peça. A Peugeot, naquele tempo que eu pesquisava mais, assim, porque tinha muito contato, é assim, eles estão tentando melhorar e trazer mais opções pro mercado. E tu vê isso, cara, o duzentos e seis veio bem no mercado. Sim. Tá bem falado, assim. Então é um carro que te entrega muito opcional legal. É, questão de estabilidade também, ele é muito bom. Pra isso aqui, no caso, né? Agora, tava testando isso enquanto que tu falava, na verdade. Sim, sim. E, voltando então ao assunto que tu tava falando, né? É, o Peugeot, ele foi muito mal falado, crendo ou não, no passado, né? Sim, ele acabou criando essa visão... Essa má fama, vamos dizer assim, né? Porém, ela inovou muita coisa. Os motores são mais novos, os câmbios são diferentes. Então tem, sabe? Ela mudou muito, então... Não comprem pela má fama, procurem saber como é que ela tá hoje. É isso. Aí já veio um ponto. É que nem a... É assim, claro que é uma marca que já tá aí e a primeira impressão que a gente teve dela foi ruim, né? Sim. Mas a Hyundai, quando chegou, também veio com uma coisa, aquela coisa de carro japonês e... E não... Sabe? É a mesma coisa agora que tá chegando a... Os Kaoha Cherry aí, né? Sim. Ela dá uma jogadinha, mas... Ela dá uma jogada, mas ela fica. Ela não ameaça nada. Isso. Tipo, que nem alguns, tu acha que vai perder tudo. E não, ela não joga traseira, ela só entorta, vamos dizer assim. Ela dá uma inclinada, mas que ela é alta, né? Isso aí. Uma perua. É. Uma perua. Pequena. Pequena perua. Então, assim, é que nem agora tá chegando a questão da... Da Cherry também, pessoal. Ah, é um carro chinês, é papelão, é não sei o que, sabe? Que é leve, assim. Então... Mas quem que diz que o carro tem que ser pesado também? Sim. Todo mundo tem que ter um carro leve pra poder andar mais. Vai ser mais econômico, um carro leve. Vai gastar... Questões de suspensão, pessoal, um carro pesado. Normalmente o carro sedã, que é um carro pesado, né? Ele judia muito mais a suspensão. Sim. Na cidade, principalmente. Meu Deus. É, ele vai te judiar muito mais. Então, se é um carro leve, a suspensão vai aguentar mais. Isso. Então, sabe? E questões... Ah, mas não vai ter estabilidade. Cara, vocês viram de vídeo largo. Cara, um carro de 900 e poucos quilos. E tem uma estabilidade do mesmo jeito que esse aqui de 1.200. Ah, o carro popular ali, tipo... É muito voltado também a aerodinâmica, como é que tu faz o conjunto. Sim. Mas que nem a questão de estabilidade, o próprio HB20 também. Sim. Ele era bem... Ele era bem estabilidade, o HB20. Meu Deus. Mas eu acho que... Pro vídeo de hoje. Pro vídeo de hoje, acho que é isso aqui, né, pessoal? Bem completo, com mais informações além do carro. Sim. É, pra hoje tudo, hein? Ponto, então. Nós pedimos no começo do vídeo, deixe seu comentário, então. Até nós falamos o que você acha. Você teria, você tem... Ou você já teve um Peugeot? Mas conta aí suas experiências com o Peugeot, porque é uma marca... Que nós comentamos antes que muita gente, então, fala mal, porém... Depois desse vídeo, conhecendo esse carro, com todas as opções, tudo que ele tem pra te oferecer. Categoria que ele é, conforto. Tu realmente ainda não teria um Peugeot? Eu acho que vale, assim, se tu nunca andou em um, vale o test drive, né? Exatamente. Antes de tu... Ah, só uma voltinha. Não, eu só não vou comprar porque eu não gosto. Por exemplo. É. Eu acho que vale o... Vale o test drive. Vale conhecer o carro. Exatamente. Dá essa... Essa colher de chá, essa... Essa testada na marca aí. Agora, olha como é que aquele cachorro está pendurando. Tá, que é o carro? Fudindo do assunto. Se a câmera pegou, eu não sei, pessoal. Mas o cachorro virou uma mochila. É. Queria, então, continuando, então, na parte de agradecimento, então, principalmente, agradecer ao dono do carro. Por nos emprestar, por nos dar confiança. Já aproveitando, também, se você for do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui da Serra Gaúcha, entre em contato com a gente, se a gente puder, então, gravar seu carro, mostrar ele pra todos vocês, então, poder fazer esse conteúdo divertido e legal. A gente gosta de poder mostrar pra você certinho. Entre em contato com a gente. E, também, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve, por favor, pessoal, que ajuda muita gente. Estamos agora... Hoje, que nós estamos gravando esse vídeo, com 480. Isso. Mas a nossa meta é chegar aí, nos 500 inscritos aí, se tudo der certo até o final do mês. Isso aí. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Ah, também, sigam nas redes sociais, né? Claro. Instagram, TikTok, Facebook, caros amigos, Y. Lá no Instagram, sempre sai um story, mostrando o carro. Isso aí. A gente larga aí um Reels, um TikTok ali pra... Mostrando o carro. Geralmente, costuma sair até antes, às vezes, do que o próprio lançamento do carro. Isso aí. Tá, beleza, pessoal. Então, muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Então, valeu, uai. Valeu. E só terminar a subidinha, a gente corta o vídeo. Larga o terceiro, sei lá. Larga. Mas não aguento. É muito divertido, cara. Cara, você iria te bem, né? Sim. Show de bola. A questão mesmo é o acelerador, né? Que tem essa... Pra tentar não pegar a... A manha dele, a dosagem dele, pra tu não acelerar de varde. E nem acelerar de menos quando precisaria. Isso. Porque, às vezes, aí, tipo, tu tá acelerando de menos, tu acelerou um pouquinho mais. Saber lá em cima, eu giro sem necessidade, no caso, né? E ele nem vai andar. Isso. Tu só vai gastar combustível, né? Mas é isso aí, então. Fechou. Fechou? Valeu, mano. Valeu, pessoal. Tudo é bom. Abraço. Tchau, tchau, tchau.